Você que fica com essas pessoas que diz, olha, você quer ser abençoado, fica debaixo das minhas mãos. Meu amigo, é debaixo da potente mão de Deus, tá? Não fica debaixo de mão de ninguém. A mesma atitude que eu tenho de falar com Deus e orar, você também tem. A mesma atitude que eu tenho de levantar a cabeça e tomar decisão em alguma coisa, você também tem. Então, Deus não faz acepções de pessoas, Deus não faz acepções de pessoas. Só que o problema é que ao invés de você tomar uma atitude de sair dessa tristeza, sair dessa derrota, sair desse pensamento negativo, vou falar de novo, Deus não está do meu lado, Deus está dentro de mim. Deus não está do meu lado, Deus está dentro de mim. E eu preciso pensar como Deus. Eu preciso agir como Deus. Então, não adianta ficar fazendo o rodeio. Sabe, a pessoa vem, às vezes, já aconteceu com você, as pessoas vêm e falam contigo, conversa, 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 fala, fala. Depois vai embora e você fala, eu acho que ela queria falar alguma coisa. Mas não pediu, você não ficou sabendo de nada. E às vezes com Deus é a mesma coisa, a pessoa vai na igreja e sabe, não sabe, sabe, ela não preparou o que ela quer. Sabe, ó meu Deus, eu quero tirar essa mágoa, ó meu Deus, eu quero tirar esse vício. Sabe esse vício aqui que está destruindo a minha saúde? Não é nem pelo pecado, meu Deus, eu sei que o Senhor é rico em misericórdia. Mas é que esse vício está destruindo a minha saúde. Então, eu quero que o Senhor me ajude a sair desse vício. Ó meu Deus, eu quero me batizar nas águas, mas eu quero que o Senhor me ajude, me dê força. Porque eu sei que quando eu decidi batizar nas águas, eu sei que a minha família vai se levantar, os meus amigos vão se levantar contra mim. Ó meu Deus, eu quero ser dizimisto, eu quero passar a depender de Deus, mas se eu falar para as pessoas que eu devolvo o meu dízimo, que eu dou a minha oferta, meu Deus, o que vão falar de mim? Então, você veja, pessoas não tomam atitudes por causa das outras pessoas, pelo medo de como as pessoas vão reagir. Agora, quando você toma uma atitude mediante a fé, você é comparado a um ouro depurado. O mais ainda, a tua fé é mais pura do que o ouro depurado. Então, ele diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, veja, eu falava que Deus não está do meu lado, Deus está dentro de mim. Por que eu vou caminhar com Deus do meu lado, se Ele pode caminhar comigo? No passado, Ele caminhava do lado das pessoas, Ele ia adiante, mas Jesus disse, vou para o Pai, mas deixo-vos um Espírito consolador. Então, quer dizer que o Espírito de Deus está dentro de mim, não mais do meu lado. Já é um motivo para mim tomar atitudes de vencedor. Já é motivo para mim não ficar prostrado, para mim não deixar o diabo me convencer que não tenho saída. As atitudes fazem toda a diferença na nossa vida.